Hoje eu queria te encontrar Pra adoçar e refrescar minha memória sobre nós Como se fosse fácil voltar atrás Que eu saia desse sonho tão ruim E ao acordar eu chore livre em teus braços pra morar Em qualquer lugar de você Deixa eu te decorar com os meus dedos Não soube aproveitar e tenho medo agora de esquecer Volto e vê que por aqui não mudou nada Vou fazer do meu amor a tua casa se você quiser Eu fecho os meus olhos Enquanto seco o choro Paria tudo de novo Mas agora eu amo esse tanto em dobro Mas agora eu amo esse tanto em dobro Eu fecho os meus olhos Enquanto seco o choro Paria tudo de novo Mas agora eu amo esse tanto em dobro Mas agora eu amo esse tanto em dobro Deixa eu te decorar com os meus dedos Não soube aproveitar e tenho medo agora de esquecer Volto e vê que por aqui não mudou nada Volto e vê que por aqui não mudou nada Vou fazer do meu amor a tua casa se você quiser Eu fecho os meus olhos Enquanto seco o choro Faria tudo de novo Faria tudo de novo Mas agora eu amo esse tanto em dobro Mas agora eu amo esse tanto em dobro